Batman e Coringa tem uma das maiores rivalidades da história dos quadrinhos. O Coringa tá sempre por aí matando ou ferindo muitas pessoas apenas para atingir o Batman. Mas, apesar de tudo isso, o Cavaleiro das Trevas ainda quer salvar o palhaço do crime. Por exemplo, quando Jason Todd queria matar o Coringa, o Batman o impediu. E até mesmo em um crossover com a Marvel, o Batman mandou o Coringa correr quando o Justiceiro tentou matá-lo. No entanto, em uma das histórias recentes do Batman, Bruce mostrou que não vai mais jogar pelas regras do vilão. Finalmente, ele não salvou o Coringa. Ele deixou o Coringa pra morrer e é isso que veremos no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder histórias como essa. E sem mais demora, vamos à história! Esse acontecimento ocorreu no arco A Guerra do Coringa, que como o próprio nome diz, é mais uma tentativa do Coringa de levar o Batman ao limite e fazer com que ele quebre sua regra de não matar. Nessa história, ele deu um jeito de roubar toda a fortuna do Bruce, se tornou o proprietário das empresas Wayne e começou a usar os recursos e o arsenal do Batman para causar estragos na cidade de Gotham. Como se não bastasse, ele ainda conseguiu uma nova fórmula que permitia que ele controlasse cadáveres, e era só uma questão de tempo até que Gotham fosse completamente destruída. Isso nos leva ao que seria a batalha final, e já temos alguns indícios do que viria a seguir. Bruce partiu para a Química Zeiss, que pra quem não lembra é o local onde teve o acidente que originou o Coringa. Só que assim que ele chega lá, ele é confrontado pela Arlequina. Mas Arlequina não está do lado do Coringa, muito pelo contrário. Ela passou toda a saga ajudando o Batman, e veio implorar para que o herói mate o vilão, ou que pelo menos deixe que ela faça isso. Segundo ela, mesmo que o Batman derrote o Coringa hoje, ele vai se recuperar. Ele vai voltar a amedrontar a cidade, e vai machucar e matar muitas outras pessoas. Então, ela tenta fazer um trato com o Batman. Se o Batman morrer, ela vai matar o Coringa. Se o Batman perder a luta, ela vai matar o Coringa. E se ela ver o Coringa fugindo dessa luta com o Batman, ela também vai atirar no vilão. Mas, ainda assim, o Batman não aceita essa oferta. A Harley até pede que o Batman a impeça, que a derrube pra valer pra ela não ter que fazer isso. Ela insiste que essa história do Coringa tem que mudar, não pode ser como das outras vezes. Mas o Batman simplesmente vira as costas e vai embora. Daí, Bruce entra sozinho na química Zeiss e confronta o Coringa, dizendo que está preparado pra qualquer coisa que o vilão planejou. Só que, dessa vez, Bruce estava muito errado. Acontece que o Coringa não apenas desenterrou o cadáver do mordomo Alfred, como também o reanimou usando aquela nova fórmula. E como se isso não fosse o suficiente, ele também está vestindo um traje brilhante do Batman. Então começa a batalha final. O Coringa atira no Batman enquanto o herói tenta proteger o Alfred. Bruce até consegue desarmar o vilão jogando um bacharangue nele. O problema é que o próprio palhaço também criou seus próprios brinquedos e eles são avassaladores. Nisso, o Batman tenta colocar o corpo do Alfred em segurança e pede reforços da Bat-família. Mas o Coringa novamente aparece e o esfaqueia pelas costas, ao mesmo tempo em que revela que as comunicações do Batman foram cortadas. Irritado, o Batman começa a revidar os golpes desejando que o Coringa calhe a boca. E a luta os leva ao mesmo local onde o Coringa nasceu. Inclusive, como o vilão está em vantagem aqui, ele fica bem empolgado com a possibilidade de jogar o Batman nos produtos químicos para torná-lo seu próprio Coringa, enquanto ele está com o manto do Cavaleiro das Trevas. Só que, nessa hora, o Batman usa um de seus dispositivos para desligar as luzes da fábrica. O Coringa até brinca dizendo que ele agora é um morcego e os morcegos podem ver no escuro. Mas o Batman lhe acerta um baita soco tão forte que quebra a máscara do vilão, com Bruce lhe garantindo que ele não é um morcego. Mais uma vez, para se livrar disso, o Coringa usa um de seus novos armamentos, gerando uma grande explosão. Bruce faz o que pode para preservar o cadáver do Alfred, no que o Coringa se aproveita da situação para se aproximar do Batman pelas costas e crava sua própria batarangue nas costas do morcego. À medida que dá uma surra no Batman, o Coringa afirma que Gotham nunca será brilhante, a cidade sempre vai ser sombria e perigosa e está cansada do Batman tentar modificá-la. Bruce até consegue chutar o Coringa e afastá-lo um pouco para retomar o fôlego. Mas o vilão ressurge, comemorando por ter quebrado a fé dos cidadãos de Gotham de que o governo, a polícia ou o Batman poderia salvá-los. O Coringa se lança sobre seu inimigo para cortar seu rosto com uma bate-arangue. Ele até diz que quando terminar o trabalho, ninguém vai reconhecer que o Batman é o Bruce Wayne. No entanto, para a surpresa de ambos, é aí que surge a Arlequina, que acerta um tiro bem no olho do Coringa. Vocês lembram que ela tinha dito que se o Batman perdesse, ela iria agir? Pois é, de fato, ela algema o Coringa a um poste, abre sua mochila e remove dela duas mega-bombas. Uma das bombas ela amarra junto ao Coringa, e a outra ela amarra em si mesma. A ideia dela é forçar o Batman a tomar uma decisão final, forçar o herói a escolher quem ele quer salvar. O Batman implora para que ela não faça isso. Ele tenta convencê-la que o Coringa deve ser trancafiado. Mas a Harley sabe que isso não é suficiente. Ela simplesmente sai correndo, dizendo que o Batman só tem tempo para salvar um deles. Vendo isso, o Coringa comemora bastante essa reviravolta. Já o Batman fica desesperado. Ele informa ao Coringa que ele tem as ferramentas para se libertar e desmontar a bomba em seu novo cinto de utilidades. Mas o Coringa diz que isso não vai funcionar. Ele diz que o próprio Batman terá que salvá-lo, e ele tá muito confiante que Bruce realmente vai fazer isso. O Batman não vai arriscar que o Coringa morra, e nem vai deixar o corpo do Alfred ser explodido aqui. No entanto, essa é uma daquelas cenas em que vemos o Coringa ser surpreendido. Após uma demorada encarada, o Batman simplesmente ignora o Coringa o deixando para morrer. Sim, galera, o Batman simplesmente vai embora, deixando o Coringa completamente desesperado. O vilão praticamente implora que o Batman volte, que não o abandone. Mas a decisão de Bruce já está tomada. Ele parte imediatamente para salvar a Arlequina, deixa o Coringa para morrer, e alguns instantes depois, realmente a bomba explode. É verdade que o Batman sabia que ainda havia uma chance do Coringa se salvar da explosão, mas diferente de outras ocasiões, dessa vez ele não faria nada para salvar o Coringa. Isso muda um pouco as coisas, porque diferente do que muitos pensam, Bruce mostrou que agora ele claramente seria capaz de viver consigo, mesmo se o Coringa morresse. Talvez em uma próxima história, o Batman salve o Coringa novamente, afinal, ele é um herói que acredita que ninguém merece morrer e que todos podem mudar. Mas dessa vez, se o Coringa dependesse do Batman, ele estaria morto. Agora, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa história e das atitudes do Batman. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus